Fala pessoal, aqui é o Chaps, sejam bem-vindos a mais Esqueci o controle De ligar Por favor, liga, por favor, liga Não ligou, né? Aê, ligou Ligou, 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 ligou Ótimo, level Ah, droga, eu tenho que dar Resetar Fecha o emulador Ok, aí vem aqui Curbs, aí Aí levanta, boa, estamos no level 2 Senhoras e senhores Ripple Feud Local calmo, tranquilo, bonito Tem peixe A gente gosta quando tem peixe O peixe é o melhor amigo do Curby Eles estão usando ele como uma arma de destruição E é isso Flores roxas que nascem no coração dos trouxa Bora Eita, o que eu tô aqui fazendo? Tá, já esqueci como é que joga Pra lá, vai Tá, você é o que faz as... Tá, tá, tá Já tô começando a relembrar Tá, droga, Gloob Gloob Droga, Gloob Você já apareceu Não era bem agora que eu queria o senhor Olha só, eu tava com um hit só Que coisa interessante Gloob, nem pra você me salvar Que beleza Bom, temos o... A aula da... A coisa da limpeza Sensacional, não é mesmo? Gloob Me ajude aqui Porque o senhor Não me ajudou No momento passado Olha lá Nossa, essa coisinha aqui é uma desgraça, hein Eu vou indo por baixo Que é aqui, ó Eu consigo varrer badágua E varre bolinhas O que é muito... O toque é muito inteligente Vou colocar minha bolinha pra varrer Bacana, né? Sensacional Tá Eu acho que aqui Oi Vocês Ah, como é que... Como é que entra em vocês? Ah, é Ah Toquei O senhor faz o que mesmo? Ah Tá, o senhor é interessante Bora Desculpa, passarinho Mas... Eu posso simplesmente sair correndo E fazer assim Yep 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 Eu sou levemente invencível Obviamente que sempre vai ter algum bichinho No meio do caminho Que não vai deixar eu ser invencível Não é mesmo? Olá O que temos aqui? Com licença Ah, temos a... Ah, ok Acho que eu lembro o que eu tinha que fazer aqui Era com o passarinho, não era não? Porque eu jogava aquelas bolinhas de água Aí você meio que... Fazia as fornas Mas como a gente não tá se importando muito com isso Então só vamos Só vamos Na invencibilidade Mentirosa Porque eu tô tomando mais hit do que outra coisa, né? Mas tá bom Ah, é que... De novo isso Tá Peraí, deixa eu pegar aquela... Isso Pegar a estrelinha pelo menos, né? Pegar aquela estrelinha Lá estrelinha Aí, bora Tchucu, 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 tchucu É pra ser mais eficiente Aqui deve ser outra estrelinha Deve ser outra estrelinha Não vou nem entrar Aí dessa vez não era, né? Só falta Bora, Gloob A gente tá, tipo... É simplesmente indo Sem não... O que é aquele... Meu Deus Que peixe que é isso? Peraí, você... Você é meio elétrico? O que é isso? Peraí, eu queria... Peraí Parece que ele é meio... Tá Deixa pra lá Parece que ele é... É que o Gloob Tá matando os bichos O Gloob não tá ajudando Como é que faz isso? Meio que ele não tá ajudando Ele tá matando os bichos Que eu queria Que eu não queria Né? Uh, aqui tem coisa Uh, bora Acho que essa é uma soma rápida Isso não? Sou Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu Que é a mesma coisa Do negócio que eu tô usando Porém com tudo Todavia Mas... Sei lá Quadrático Desculpa, Dona Fro Que eu não taquei água Não sei Ahn... Uh É É É É É É É Má ou menos Mapa mais que má ou menos Tá bom, bora Vamos seguir nossa aventura Destruindo tudo Tá, pega aí Ah, é Vou tentar pegar aqui O que o senhor... Nada O senhor é alguma coisa? O senhor é... Tá, não é o que eu esperava Definitivamente não é o que eu esperava Mas... Me deixa invencível O que me faz feliz Então sim Obrigado Vamos manter Porque aparentemente eu fico 100% É... 100% coisa Aqui, né Tá Aqui talvez não seja tão útil Embaixo da água, né A não ser pelo menos nesse cantinho pequeno, né Talvez um local um pouquinho mais aberto Tipo esse Não, não é Tá, vambora Peixe É o seu momento de brilhar Pfff Tá Ok É o seu momento de brilhar Como um guarda-sol Eu acho Isso dá dano Dá Ótimo Então é assim que a gente vai dando dano Todo mundo Como um guarda-sol Ah, tá Não dá tão dano assim Ah, sério? Podegas Tá, cuidado Cuidado, peixe Ui Eu tô errando todos os... As estrelas Não Eu consigo pegar Não consigo pegar Uh Ótimo Viu só peixe Sempre sendo bem Sempre sendo bom Peixe é demais Peixe é demais Corre, peixe Corre, peixe Corre, peixe Corre, corre, corre Corre, corre Uh 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 E destruição em massa Yes Yes Todo mundo gosta Quando o peixe se torna Uma arma de destruição em massa Sensacional Até esqueci qual que era a missão aqui Ah Você Ok Eu tava com isso Há pouco tempo Uh Uh Agora tem a arma de destruição em massa E aí Debaixo da água Ainda por cima Tocando fogo Bada água O negócio é Esse peixe é demais Esse peixe é demais Adoro peixe Desculpa senhor Mas adoro peixe Ok Ah Vai Uh Ótimo Uh Ótimo Mas continue isso pra nós Boa Gloob Você está sendo útil hoje Você está sendo útil nesse episódio Eu acho que como o episódio é da água Então meio que a gente vai Ser o cara da água Eu não quero mais nada Eu quero simplesmente Nada de boinha Simplesmente um peixe de destruição É isso que a gente é Tá com uma Dó esse peixe Cara até como você não gosta Eu vou ficar falando toda hora Sim Ah Ok Bora Uh Te salvei Obrigado Você podia ter pego ali Podia Mas Ah Peixe Sabe quando a gente encontra o peixe Não há o que nos tira A não ser Ah Sei lá As coisas aí Uh Olá Obrigado Só com o peixe você chega nos Max Tomatoes Você simplesmente Ah Você é beijado por um tubarão Muita coisa acontece quando você é um peixe Ok Vai Aí Bora Deveria ter alguma coisa importante nesses caminhos todos Ah Você é desses Ok Onde está o menino É isso? Uhum 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 Tá Tá aqui Visão periférica Senhoras e senhores É algo que você deve ter treinado Você olha no meio Você vê tudo Ok Tá no meio Falando no meio É muito importante Visão periférica treinada Tá Eu vi lá no final Yeah Viu? Você olha no meio E você consegue enxergar todos os outros É sensacional O corpo humano é algo Que não é um peixe Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu devo ter tomado um pouco mais de café do que eu esperava Eu acho Que eu esperava não Porque você não espera a quantidade de café Você simplesmente vive O seu café Momentâneo Da sua vida Porém Às vezes Você pode dar uma exageradinha Essa tela está andando sozinha Yep Stop Gloob E lá você foi o Gloob Gloob Você não perdeu uma vida não Quando o Gloob morre não perdeu vida não Tenho quase certeza que não Com a certeza Gloob Com a certeza Ai Boa Vamos por cima Porque tem Sai Tem coisa E dá a domina Ih dá pra pegar ali também Dá pra pegar ainda Uns mais estrelas No de Um desse Yep Pegar mais estrela Ainda dá pra pegar a estrelinha Batuta Uh Não peguei a estrelinha batuta O que tem aqui em cima? A saída Ahn Isso aqui tá continuando Não, não está Então bora Pula Pula pra fora Isso Garoto Pula Muito bem Ah Conseguimos o coração Obrigado senhor Bora Vai Yes One up é bom também Vai Gloob Boa Gloob 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 sensacional Gloob Yes Isso é demais Não tanto Tudo bem Vamos aceitar Eu não nado na cachoeira Fique triste Ahn Tem uma vassoura ali Eu lembro dessa fase Ai Eu lembro dessa fase? Eu lembro dessa fase Eu sinto Eu sinto no meu âmago Que sim É um labirinto Yeah Olha quantas portas Oh Céus Ok Aqui é o dos animaizinhos Ah tá Só animaizinhos Beleza Só pegar os animaizinhos A gente não precisa de outro animal Nesse lugar Só precisa do peixe E de um Gloob Olha ele Como ele está Desperto ali Ahn Tá Algo um pouquinho mais escuro Eu não gosto que a tela não vai pra frente Viu? A tela não vai tão pra frente Quanto eu gostaria Ah Porta falsa Safado Isso é uma porta falsa Porta falsa Ah Droga Droga Isso é alguma coisa? Não Gloob Essas portas falsas estão Isso é a porta de verdade Bora Eu tô morrendo sozinho aqui Que isso Se os bichinhos falam alguma coisa? Não sei Tô com medo Tome Eu não sei se vocês estão fazendo alguma coisa Ou se vocês só estão Esses são pequenos Gloobes O que me acertou? Eu mato isso? Mato Não sei o que me acertou Ah tá Menino ali Eu caí No dano É isso mesmo que aconteceu? É É isso mesmo que aconteceu Parabéns Eu caí Na onde tava Atacando Gloob Pelo amor de Deus Faça alguma coisa Vai tela Oxi Eita Tá dando sozinha a tela Hum Tá Agora eu sei que a tela Ela anda sozinha Vamos Gloob A tela anda sozinha Então a gente não pode sair do modo balão Porque né Tá Agora eu sei disso Que bom que a gente sabe disso Ok Eu não tô indo pros lados certos Aparentemente não Os lados das estrelas Vai pra lá Isso Uh Ok 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 Você vai continuar subindo Sim Por que Continuou subindo Ih rapaz Tinha alguma coisa ali no meio Ih rapaz Acho que eu perdi Ai Ai Acho que eu perdi alguma coisa Seu de fogo é O que é aquilo ali? Acho que eu perdi aquilo Com certeza né Não sei É Needle que tá falando ali? É Needle ali né Tela Ai Pra cá Pra cá não Tá Tchup 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 Bora Tchup Ah Fiquei triste Sim Porque meu Negócio O fogo funciona na água Eis a questão Né Ai sai de mim Sai de por de mim Ai ai Eita o bicho rindo ali E a saída tá aqui Tá Eu devo ter perdido 50 mil coisas nessa fase Não tem problema É Eu vi Nossa Você tá tremendo Treme não Meu Deus Eu fico mais triste Tá tipo Ok Vamos lá Tá Eu ganhei a vida Que eu perdi Porque quem ganha não parte Quem perde não ganha Quem ganha já perdeu Quem perdeu não ganhou Isso aí Bora Eita boa Encher água de novo Correnteza Tudo 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 Boa Gloob Vai pegando tudo as coisas Boa Infelizmente não temos o peixe Pra não dar direções O fogo funciona Ótimo Ok Então dá pra ainda desenrolar Alguma coisa aqui Entre os Entre a turma Tchu Tchu Ah Ok Fui salvo pelo Gloobis Gloobegsons Grande Gloobegsons Com licença Obrigado Cuidado Gloob Aqui Salvei Entrando na porta Salvei Temos o peixe Só ele Ótimo Porque você não precisa de mais ninguém Não é mesmo? Você não precisa de mais ninguém O que tem vagar? O que tem vagar? Tá me jogando pra lá O que tem vagar? O que tem vagar? Oh Ok Nada Eu vi que no desenho Da Da fase Tem um pássaro Que é a nossa dica Para Para o local Eu tenho Fogo Mas não tenho pedra Eu lembro disso aqui Eu preciso de pedra? Eu lembro disso aqui É eu lembro disso aqui Eu preciso passar ali Eu acho que eu preciso pegar Eu preciso pegar pedra Olha a pedra Onde tem pedra nesse lugar? Ou é Elétrico Essa é a questão Deixa eu ver Elétrico? Não é pedra mesmo É pedra Tá Onde tem pedra? Onde tem pedra? Ali é pedra Pedra Pega pedra Vai Pega pedra Eu quero meu peixe Me deixe levar meu peixe Tchuu 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 Ae Infelizmente Perdemos o fogo né Ahn O senhor de pedra é o que? Ah tá Esse split só fica uma Uma Um negócio Tá É melhor Tá Deixa pra lá Comeu já o bichinho Ah É Já comeu o bichinho Já do Gloob Isso é o que? Uma Uma lâmpada Tá Dá dano Beleza Só uma lâmpada Não é uma destruição massa Mas acho que ajuda Entre aspas Sei lá Uma lâmpada D'água Isso é muito seguro Gente Utilize Isso Boa Ótimo Eu vi que a metade da maçã foi pra ele né Maçã não Tomate Tomate não é uma maçã Seu animal Eita bicho O que tá acontecendo aqui bicho Tô indo pra lá e pra cá agora É pra lá Não sei Vou pra lá Vai pra baixo Pra cima Deu a volta Vai pra cima Tô pra cá Opa Vai 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 É isso Tô indo contra a corrente Quero saber não Eu posso Eu posso Eu vou Ih Aqui não era a saída hein Era só isso Tá Agora tô indo pra Ué Essa corrente tá estranha Porque ela tá indo Pros mesmo lados Como é que Como é que funciona isso Cadê a saída aqui agora Aqui Todo perdidão Ui Ahm Nossa Eu acho que eu fui totalmente pro lado errado né Tá Pega aí Ahm Pra cima Não Tem pra cima Tem pra cima Pra cima a saída Isso aí Oh oh Estamos perdidos É aqui que é de onde eu vim Acho que daqui é onde eu vim Vamos seguir a corrente Fica mais fácil Não é daqui é onde eu vim Ok Então não Não vamos seguir a corrente Ahm Ahm Ué Pega aí Que? Pega aí Eu vim dali né Eu acho Ou não Pega Eu acho que Pega aí Eu não lembro agora Eu vim dali Eu não lembro agora Eu vim daqui Eu vim daqui Eu vim daqui Não Ah Ah o pássaro É o pássaro É o pássaro que a gente queria pra fazer o negócio né Ahm Eu sei que o peixe vai ficar triste Mas O pássaro é o que a gente precisa pra pegar o coração Só não sei aonde é Não é pra cima Ah droga Eu devia ter ficado com o peixe Ah céus Eu devia ter ficado com o peixe É Tá Temos correnteza Ahm Pra cima Eu tô indo pro mesmo lugar? Tô sentindo que eu tô indo pro mesmo lugar Que eu peguei o Eu acho que eu tô sim Ahm Pega aí Tô perdido aqui Tá Ali não é Tem coisa pra baixo? Ah tem coisa pra baixo Aqui que eu não fui Tá Eu acho que é Aqui não fui Aqui não fui Ok Ali 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 Tá Pelo cantinho Fica no cantinho Cuidado Gloob Tá quase morrendo Isso Muito bem Bora Tá Então é aquele lugarzinho secreto Que eu deveria ter ido Vou morrer aqui Isso sim né Ahm 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 Ih Eu falei Gloob Cuidado Volta Gloob Hashtag Volta Gloob Ah Ok Tá Socorro Pelo amor deus Deixa eu sumir daqui Cadê o final Eu vou ficar aqui Eu não quero saber de ninguém Ficar aqui numa boa Eu só quero saber de você Me deva sozinho Isso Jogue água nos outros Sei lá Se isso é bom Cadê o final Eu acreditei né Pela verdade Ok Tá muito bicho Muito bicho Não gosto de vocês Deixa aí Não me acerte Não me acerte Não me acerte Uf Com nada de vida Ficou com o zoião aberto Obrigado Moço Moça Ok O Max Tomei que é muito bem Nossa Nossa Mas no próximo episódio A gente termina esse mundo Porque já estamos no mundo Muito tempo Então obrigado por assistir Valeu E falou Uh Tomei que é muito bom 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 Tomei que é muito bom